Música Fundação Educacional de Botuporanga 50 anos, faça parte dessa história. Fundação Educacional de Botuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Enfim, a sexta-feira chegou, boa noite. Seja bem-vindo a esta edição do TVU Jornal. Hoje vamos falar do número de empresas que abriram em janeiro deste ano aqui na cidade. O que chama a atenção é que ocorreram menos fechamentos que no mesmo mês do ano passado. Pode ser um sinal de que a economia vai realmente melhorar. Nós começamos a enxergar e ver de fato que 2017 começou diferente. Nós acreditamos muito nesse ano, tenho certeza que vai ser um ano de retomada de crescimento. Em Botuporanga, profissionais da saúde estão levando a vacina da febre amarela para moradores da área rural. Mais de 3 mil pessoas já foram vacinadas desde janeiro. A TV Unifev está acompanhando as revoluções digitais. Desta vez o jornalismo da emissora ganha um novo sistema que vai permitir que levemos até você informações com ainda mais qualidade. E como hoje é sexta-feira, tem agenda cultural e está cheia de atrações para te ajudar a deixar o fim de semana bem agitado e animado. Tudo isso você vê agora no TVU Jornal. E Botuporanga tem intensificado os cuidados preventivos para evitar que tenhamos algum caso de febre amarela. Profissionais da Secretaria da Saúde, por exemplo, estão visitando as casas que estão na área rural da cidade. Durante essa ação são aplicadas vacinas contra a doença em pessoas que estão com a carteira atrasada. Segundo a Prefeitura, desde o início deste ano já foram imunizadas cerca de 3 mil pessoas por conta dessa busca ativa. E fica aí o alerta, caso você encontre um macaco morto ou que aparentemente esteja doente, deve entrar em contato pelo telefone 0800-770-9786. E o cenário econômico parece que começou a melhorar, pelo menos na área do empreendedorismo. É que aqui em Botuporanga, em janeiro deste ano, fecharam menos empresas se compararmos com janeiro do ano passado. Mas para quem arrisca entrar no mercado, precisa estar preparado e conhecer bem o território. Depois de alguns anos, Iara conseguiu realizar um sonho antigo. Sai do trabalho para ter a própria renda. Abriu esta loja de produtos de beleza, de olho no mercado ainda a ser explorado. Se juntou aos mais de um milhão e meio de brasileiros que se tornaram empreendedores entre o ano passado e este ano. Eu sou jornalista, mas eu tenho esse sonho de ter uma empresa, um negócio próprio há muitos anos. E eu venho me planejando para isso há algum tempo. Eu fiz pós-graduação relacionada ao empreendedorismo. E essa confiança gerou um saldo positivo da abertura de empresas aqui em Botuporanga. Mesmo com a crise econômica, abriram bem mais empresas do que fecharam em janeiro deste ano. Um cenário diferente e melhor do que tivemos em janeiro do ano passado. Em janeiro deste ano, foram abertas 60 empresas e fechadas 17. Saldo positivo de 43 empresas. Já no mesmo mês do ano passado, abriram 68 e 41 fecharam, gerando um saldo de 27 empresas. Esses índices são importantes porque nós começamos a enxergar e ver de fato que 2017 começou diferente. Nós acreditamos muito neste ano. Tenho certeza que vai ser um ano de retomada e de crescimento. E isso vai favorecer bastante para o nosso comércio de Botuporanga, para a nossa indústria e para os nossos prestadores de serviço. Cenário que a área estudou bastante e precisou entender para ver a viabilidade de abrir o próprio negócio. Já faz algum tempo que a gente vem se planejando. Estudamos muito o local, como abrir o negócio, o que fazer e a forma de atendimento para ser o mais diferenciado possível. Porque lojas de beleza existem várias. Consultoras também existem várias. Nós somos consultoras como qualquer outra. Só que a gente tenta ter um diferencial. É, planejar, estudar e inovar são palavras-chave necessárias para abrir e manter a loja de portas abertas. É preciso conhecer os desafios e ter nas mãos aquela carta para garantir bons resultados. Antes de abrir, o ideal é montar um plano de negócios. O planejamento daquilo que você vai concretizar na empresa. Então, assim, qual é o público-alvo que você vai atender? Quais os hábitos de consumo, estilo de vida? Onde você vai colocar aquela empresa? A localização? Por quê? Como aquele público-alvo chega até o local? Quem são seus fornecedores? Seus concorrentes? Pesquisar mesmo como está o mercado para aquele segmento antes de formalizar. O Sebrae, como a gente viu aí na reportagem, ajuda quem pretende abrir o próprio negócio. Pode ser até você que ainda está com aquela ideia que parece bem distante. Lá tem oficinas gratuitas e cursos também. Aqui em Votuporanga, o escritório fica na Avenida Wilson de Souza Foz, no número 5137. O telefone de lá é o 17-3405-9460. E depois de três anos sem o tradicional rodeio, Valentim Gentil volta até a festa. É o primeiro Valentim Rodeio Show. O evento será de 3 a 6 de maio no recinto de exposições da cidade. Com apresentações de Gustavo Mioto, Pedro Paulo e Alex, Zé Neto e Cristiano e Fido Mijeca. A entrada solidária será de 1 kg de alimento não perecível, com arrecadação em prol do Fundo Social de Solidariedade do município. Lembrando que Valentim Gentil comemora 74 anos de fundação no mês que será a festa. E uma ultrapassagem proibida pode ter sido a causa de um acidente que envolveu quatro carros hoje em Rio Preto. Como vamos ver agora no Região em um Minuto com Lídia Ruiz. Boa noite, Wender. Boa noite a todos. Um acidente envolvendo quatro veículos na rodovia em São José do Rio Preto deixou pelo menos seis pessoas feridas na manhã de hoje. Segundo a polícia, o motorista de uma caminhonete teria ultrapassado o caminhão num trecho proibido e provocou a batida. O caminhoneiro contou que foi fechado pelo veículo e não conseguiu evitar o acidente. Os envolvidos no acidente tiveram ferimentos leves e foram encaminhados para o hospital de base. O trânsito ficou lento, mas o local já foi liberado. E ainda em Rio Preto, um ônibus de transporte escolar ficou destruído nesta quinta-feira. De acordo com a polícia, o vandalismo foi realizado pelos próprios alunos que usam o veículo. O motorista do coletivo alega que tentou evitar a ação dos alunos, mas foi ameaçado pela turma. A empresa Itamaraty, responsável pelo transporte, diz que vai apurar a responsabilidade deste vandalista. Um homem de 37 anos foi detido pelo grupo de operações especiais na manhã de hoje em Aracatuba. Segundo a polícia, ele é suspeito de ser líder de uma facção criminosa na cidade, onde ordena homicídios e comanda o tráfico de drogas. No quarto do suspeito foram encontrados um celular, documentos e cartas de detentos. Todo o material foi apreendido. Em depoimento, ele alegou que não sabe quem são os presos e nem como os documentos foram parar na casa dele. O caso continua sobre investigação. E essas são as notícias do Região em um minuto desta sexta-feira. O Ender. Obrigado, Ligia. Até já. E se você pretende entrar para a carreira pública, o prazo para se inscrever para o concurso da Prefeitura de Votoporanga termina neste domingo, dia 19. São nove vagas para vários cargos como motorista, operador de máquinas, inspetoria de alunos, administração geral, fiscalização de posturas e agente de combate a endemias. A taxa vai de R$ 19 a R$ 25 e o site para fazer inscrição é o consesp.com.br. Boa sorte para você. E o jornalismo da TV Unifev está acompanhando as mudanças que a tecnologia tem promovido nos meios de comunicação. Para a notícia chegar até a sua casa, muita coisa acontece por trás das câmeras. E uma delas está justamente na maneira como elaboramos as pautas, escrevemos os textos das reportagens e até a forma que vamos chamá-la aqui no jornal. E para fazer tudo isso, a emissora conta a partir de agora com um novo sistema. A estudante de jornalismo Yasmin Gutierrez vai mostrar para você o que muda em todo esse processo. Buscando melhorar e crescer sempre, a TV Unifev vem se modernizando cada vez mais. Depois da transformação do sinal analógico para o digital, a novidade agora é o novo sistema InfoReport, que promete, além de atualizar, garantir maior praticidade e eficiência ao trabalho de toda a equipe. O Agnaldo é analista de sistemas da empresa do software e explicou um pouco para a gente de como esse programa funciona. Ele tem o objetivo de controlar basicamente todo o processo de jornalismo, então desde a parte de redação de uma pauta, uma matéria, depois a gente vai criar as laudas e por último gerar esse espelho que é praticamente o roteiro de tudo que vai ao ar. Sistema que já tem história e credibilidade. Toda a solução de software da Informa, ela tem com o objetivo trazer esses recursos tecnológicos de forma que não só proporcione a organização em si, tanto da parte jornalística, como também as facilidades, por exemplo, para um locutor conseguir executar todas as operações no ar de forma fácil e que também proporcione uma melhor interação entre ele e o ouvinte. Priorizando informação de qualidade, o novo software promete auxiliar tanto a TV como a rádio. Faz parte de um sistema de modernização que nós estamos vivendo já há alguns meses e nós precisávamos mesmo informatizar todo o processo, de maneira que desde a produção da notícia, a pauta, até mesmo a matéria e a lauda, tudo fosse colocado num único sistema e que depois o locutor apresentador, o apresentador no ambiente televisivo, ele tivesse ali todas as informações para poder estar sequenciando a apresentação dos telejornais. Então é uma conquista muito grande e vai beneficiar não somente a rádio e a TV, o sistema é adaptado para as duas realidades, mas também nós recebemos um adicional, um desses softwares adicionais, que vai ser disponibilizado para os alunos dos cursos de comunicação, principalmente, naturalmente, jornalismo. Para ele, um importante avanço não só para a TV e para a rádio, mas também para toda a comunidade que vai receber informação com ainda mais qualidade. O grande benefício é agilizar a notícia, colocar a notícia mais rapidamente à disposição dos nossos telespectadores e dos nossos rádio ouvintes e futuramente até mesmo fazer inovações nos telejornais da emissora. Eu acredito que para o mês de abril, aproximadamente, nós já vamos ter inovações muito interessantes nos dois telejornais TVUs e também no Jornal da Manhã. É, e vem aí mais novidades, viu? Só aguardar. Agora o TVU Jornal vai para o intervalo. A seguir, vamos falar do serviço gratuito que é oferecido no Núcleo de Práticas Jurídicas aqui da Unifebre. Você sabia que pode receber orientação? Pois é, os detalhes já já. TVU Jornal, oferecimento, Fundação Educacional de Votupuranga 50 anos. Faça parte dessa história.